O Horizonte vai ficando com a posse de bola no campo de ataque, a chegada é boa, batida! Ela passa por cima do gol, é só tiro de meta ali pro Rob. Rony, Natan, camisa 14, vai entrar no lugar. Olha a chegada do Horizonte, a bola pra área, batida! Mexe no placar do Domingão, gol! Horizonte, Antônio Vitório, deixou ali pelo meio, a bola vem pro Henrique, ele domina, pode até cortar o marcador, ele vai carregando pra batida. Olha o goleirão, pegou, largou, ela escapa do rol. Vai carregando, Faísa Finta no primeiro, no segundo vai levando pra cima de todo mundo. O que é que é isso, cidadão? Olha o galinho chegando pra batida! Mexe no placar do Domingão, gol! De novo o Vitor Silva, cortou o marcador, levantou pra área, furou ali o Luizinho, furou também! O que chegou pra bater ali? Finalzinho de expediente, ó, Itarema chegando! Na trave! Tem rebote, quem é que chega? Gabriel! Ele carrega pra dentro da área, olha o Horizonte chegando, se pintar o passe! Ela se perde na linha de fundo, é tiro de meta! Eu não sei não, acho que o Vitório nem enxuga. Chegando! Olha a batida! Gabriel, agarra, não dá rebote, seguro! Tchau, tchau! 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 Obrigado.